Viva Melhor Programa Manhã na Rio Bom dia ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Bom dia a toda a equipe E bom dia Cláudio Ferreira Eu sou Sônia Matos Monteiro, psicóloga e psicanalista E para aqueles que estão me ouvindo hoje Eu quero dizer que eu estou desenvolvendo o tema A Vida na Terra Com base no filme e no livro Nosso Lar De André Luiz E nesta semana eu estou trabalhando Pontos que se desclacaram nos quatro primeiros capítulos desse livro No capítulo 2 André Luiz traz falas de Clarencio O título inclusive do capítulo 2 é Clarencio E nesse capítulo O que sobressai Para mim É a questão do suicídio Onde a gente vê Ouve no filme E lê no livro Nosso Lar André Luiz Se expressando da seguinte forma Por que suicídio? Quando for acompelido a abandonar a casa A família E o doce convívio dos meus Isso aí me chama a atenção Que é a surpresa dele Como suicídio Ele teve uma doença Ele foi, como ele diz Compelido a abandonar Via o desencarne Via a morte do corpo Abandonar a casa A família Primeiro com a sua internação O seu período de internação no hospital E depois a morte Então Não era do desejo dele Morrer E é o que ele fala Porém A questão do suicídio É uma questão Muito delicada E é uma questão Que Cresce muito A gente sabe que o número de suicídios O número de suicídio aumenta muito E Intensifica muito Em jovens Embora também me chama Bastante atenção Na estatística Que há um crescimento De médicos Que suicidam E Médicos que Acabam tendo Desenvolvendo uma crise Um surto psicótico Isso vem agravando Porque são as questões emocionais Que acaba-se Não podendo dar conta Os médicos lidam muito com Doença A morte Sempre muito presente Né Perdas De Pacientes E Ameaças Da própria vida Então A morte Ali Muito presente E que gera angústia Né Gera angústia Pelo sentimento De importância Pela dor Do sofrimento Ao outro Pela 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 cobrança Assim De que Poderia fazer mais Ou se Deixou de fazer algo Enfim É E a questão do André Luiz Que ele traz aqui Que Essa questão do suicídio Indireto Né Que aliás O André Luiz Em outras obras Ele trabalha Muito essa questão Pensa-se suicídio Entende-se suicídio Como algo Que Aponta Com Um querer Direto Da sua própria morte Só que Como eu sou psicanalista Em psicanálise Nós marcamos Uma grande diferença Entre Querer E desejar E lembramos sempre Que o desejo Ele é sempre Do inconsciente E é a mola Mestra É o que é determinante É o que determina As nossas ações Diferente Do querer Que é Da consciência Querer É o que está Na nossa consciência É aquilo que nós estamos Conseguindo acessar Mas que muitas vezes É Totalmente Contrário Faz-se Algo totalmente Contrário Ao que se diz Querer Por exemplo André Luiz Disse E afirmou Não Querer Morrer Mas e o desejo Que é do inconsciente E acho que é isso Que se chama atenção Quando eles falam Em suicídio Indireto Porque há um movimento Porque há um movimento em nós Interior Muitas vezes De fazermos De nos descuidarmos De produzirmos Coisas contra nós próprios Mas que conscientemente Mas que conscientemente Isso não nos é claro E é quando então Podemos jurar Podemos afirmar Que o desejo Era outro Mas na verdade não É quando acontece De por exemplo Eu vou fazer um recorte Aqui nesse momento Só para ficar um pouco Claro a questão Do querer E do desejar A diferença que existe Eu acredito assim Quem ainda não viveu Mais ou menos Uma experiência parecida Com a que eu vou descrever Ou não ouviu Alguém comentar Por exemplo Uma pessoa que Decide Ir à padaria Quer ir na padaria Desce do seu prédio E na rua Vai no sentido contrário Da padaria A padaria por exemplo É do lado direito E a pessoa vai caminhando Para o lado esquerdo E aí Ah não Esquecimento Distração E o que ocasiona isso O querer O que estava consciente Era ir para aquela padaria Ir à padaria O que foi Que não foi percebido Pela pessoa Que fez com que Fosse Para um outro caminho Para a direção contrária Aí Tem o que é Incoincente Tem o que é O desejo Que é o que fala Mais alto Mesmo que Incoincidentemente E é o que produz E o que faz A ação Então André Luiz Queria se suicidar? Não Não Mas Bebidas Excessivas Comidas Excessivas Ou seja A falta de cuidado A falta de cuidado Com o seu corpo físico Pensamentos Ações Tudo isso Trazem Geram Geram Uma descarga No próprio corpo Bebida Comida excessiva E etc Diretamente Aí vamos Para além Do André Luiz Mas a questão De encontros De A questão Do uso Do sexo Sem cuidados O uso muitas vezes Exacerbado De uma forma Inadequada Prejudicial Então Tudo isso Está falando O não ir ao médico O não buscar O que Tratar Das questões Que a própria pessoa Tenha Angústias Nós sabemos A angústia A tristeza A raiva A cólera Leva a infarto Leva ao câncer André Luiz Teve câncer Né Mas Leva Ao derrame E é uma série De doenças Porque É importante A gente lembrar Que o corpo físico É um corpo material E a matéria Só tem vida A partir Da energia vital A partir Do psiquismo Que é essa energia Então o nosso corpo É o que Irradiamos Nele Ele será O que estivermos Fazendo nele Diretamente Bebendo Ou cometendo Atos excessivos Que prejudicam Diretamente O corpo físico Ou Não nos cuidando Não cuidando Desse corpo Não cuidando De nós Enquanto Psiquismo Enquanto Alma E aí sim Vamos desencadear Sim Processos De desequilíbrios Energias Adoecidas No nosso corpo É importante Lembrar Que o corpo Vive dessa energia Então tudo aquilo Que circula Na nossa vida Os mínimos pensamentos E as mínimas ações Vão ser impressas Em nosso corpo De forma Saudável Ou de forma Adoecida Mas como nós somos Na verdade Espíritos milenares E Se estamos No planeta Terra Entendemos Claramente Faltosos E com um passado De muitas faltas É claro Que As falhas São inúmeras E que Dessa forma Ainda fazemos Muito Para nos prejudicar A questão E a grande dificuldade É podermos aceitar Mas é Enquanto falhos Enquanto necessidade De busca Do tratamento Físico Do tratamento Psíquico Para que a gente Possa ter uma vida Saudável Para que a gente Possa lidar Bem com o outro Porque a vida Saudável É a partir de nós Corpo Físico O lidar Com o outro É a partir Das nossas ações Para que não Venhamos A nos surpreender Como bem destacou André Luiz Bem Eu fico por aqui Hoje E amanhã Estarei dando Continuidade A pontos Que se destacaram No capítulo 3 E no capítulo 4 Do livro André Luiz Do livro Nosso Lar De André Luiz Bom dia a todos E até amanhã E 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 amanhã